Estamos acompanhando mais um trabalho da Secretaria de Agronegócio e atendimento aos produtores do nosso município. Nós estamos com um programa de fortalecimento da agricultura familiar, então um exemplo hoje aqui nós trouxemos o prefeito Ney na propriedade de Andir, o corte do milho para a silagem, uma alternativa de alimentação para os produtores de leite na época da seca. Então trouxemos o prefeito aqui para acompanhar o nosso trabalho e mostrar à população a importância do produtor para o nosso município. Então ele que gera a renda, ele que vai girar a economia do nosso município. Então eu quero parabenizar o Jandir por acreditar no trabalho da Secretaria e o que tiver ao nosso alcance nós estamos de prontidão para melhor atender os produtores do nosso município. Um grande abraço à população de Oarense, agradecer aqui o Jandir de deixar a gente estar aqui junto participando, parabenizar a Secretaria de Agricultura, falar para o secretário Rafael que são um trabalho desse, que vai de encontro com aquilo que a sociedade precisa. Nós sabemos da dificuldade no período da seca, da alimentação, da produção leiteira, e nós sabemos que a estrutura de material mecânico para fazer esse trabalho, preparo técnico, preparação de solo, que tem o acompanhamento da Secretaria de Agricultura, juntamente com a APAER, é de suma importância para a melhoria do produtor. Do pequeno produtor, hoje, com o trabalho que está sendo feito pela Secretaria, já já mede produtora e é isso que nós queremos, que as pessoas andem para frente. Jandir, responde para nós aqui, é muito importante para nós termos conhecimento da pessoa que está usando essa estrutura que a APAER, Secretaria de Agricultura tem. Alguma coisa deve, alguma coisa pode melhorar, porque nós trabalhamos de uma forma aonde nós trabalhamos com a participação da sociedade, a sociedade nos cobra e nós buscamos o resultado. Gostaria que você desse uma palavrinha do que você está achando desse trabalho desenvolvido pela Secretaria e pela APAER. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer a Secretaria da Agricultura, porque todo o apoio que eu preciso para fazer isso que vocês estão vendo aqui, vem deles. Então, a gente que é pequeno produtor, ainda nós não conseguimos conseguir comprar um maquinário desse, então nós dependemos deles. Então, eu fico muito agradecido, cara. Porém, assim, hoje nós estamos fazendo a silagem com todo o apoio dele, a equipe toda da Secretaria da Agricultura aqui, então eu tenho que parabenizar a Secretaria da Agricultura. Esse aqui é mais um dos produtores que nós atendemos, então, todo o operacional, desde o preparo do solo, plantio e a colheita, tem o acompanhamento da Prefeitura, tem o acompanhamento da APAER, os técnicos da Secretaria estão à disposição dos produtores. Então, quem tem alguma dúvida, quem quer iniciar alguma atividade, esteja procurando a Secretaria de Agronegócio, esteja procurando a APAER, que nós estamos ali pronto para atender o produtor. Então, nós tivemos o atendimento, nesse período agora, de novembro até janeiro, de mais de 400 produtores. Então, venha até nós, traga as suas demandas, para nós estarmos achando a melhor solução para cada um. Obrigado pela oportunidade, parabéns, Rafael, que Deus nos dê muita sabedoria, porque a gente continua trabalhando e ajudando o pequeno produtor para que tenha dias melhores. Abraço a você, joarense.